Da leitura efetuada aos resultados do PIB apresentados pelo INEE hoje, o PCP destaca três aspectos centrais. O primeiro aspecto é que estes números confirmam uma queda do PIB no primeiro semestre de 2011. 0,6% relativamente ao período homólogo e uma queda de 0,9% relativamente ao último semestre de 2010 confirmam não apenas a queda do PIB neste primeiro semestre de 2011, mas vão ao encontro daquela que é a estimativa do próprio governo de chegarmos ao final do ano com uma queda superior a 2%, ou seja, 2,2%. O segundo aspecto é que este rumo inquietante que a política recessiva tem conduzido o país está a ser aprofundado e agravado por este governo do PSD, de que são exemplo o aumento da taxa do IVA de 6 para 23% na taxa de eletricidade e do gás, o aumento médio de 15% nos transportes públicos, o corte de cerca de 50% no subsídio natal e o aumento previsto das receitas do IVA, receitas extraordinárias em mais de 2 mil milhões de euros em compensação com a descida da taxa social única, são alguns exemplos que confirmam que este governo não só mantém uma política recessiva que já vinha dos anteriores governos, como está a aprofundar esse caminho. O terceiro aspecto que queremos destacar é de que este percurso inquietante que tem vindo a ser percorrido nestes últimos meses no país e que é o resultado da imposição do programa de submissão e de agressão da traica internacional pode conduzir o país a uma situação insustentável. Tal como o PCP tem vindo a afirmar ao longo dos últimos meses, esta política só pode ser interrompida colocando como primeira prioridade na política económica e na política social o aumento da produção nacional, a criação de mais riqueza, a valorização dos salários e das pensões de reforma, a melhoria do mercado interno. Abertura 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 Abertura